Tá no ar mais um campeão de audiência e o canal BFox chega anunciando a última semana do mês de setembro a última semana do nosso especial de aniversário né de um ano do canal cervejeiro mais artesanal da web última semana do nosso especial cervejaria Fuller's e hoje episódio de número 170 quem estará se apresentando na mesa do canal BFox é a Fuller's 1845 e para início de conversa né porque 1845 essa é fácil de matar essa charada é fácil de matar 1845 é o ano de fundação da cervejaria Fuller's lá em Cheswick em Londres né ali às margens do rio Tamiza portanto a 1845 aparece aí no seu vídeo né com o seu rótulo a garrafinha tradicionalíssima Fuller's o verso do rótulo a gente puxa de volta e abre a garrafa tampinha da Fuller's 1845 aquela tampinha com aquele grifo né aquele dragão alado né que é o símbolo da da cervejaria Fuller's e vamos servir aqui na nossa taça Dublin né esta fantástica old ale né de 6,3 por cento de teor alcoólico né daqui a gente já consegue sentir o aroma da cerveja cerveja perfumada né e aqui no rótulo a cerveja armazenada é em barris né por cem dias né durante cem dias né não sei se vai dar para mostrar aí então ela uma cerveja que vai maturar em barris durante o prazo de cem dias né isso tudo para dar um upgrade aí no sabor no aroma bom cerveja servida vamos a nossa degustação né vamos uma espuma bem densa espuma grossa fazendo praticamente uma capa né como você consegue ver que é difícil até da gente balançar a cerveja né a espuma a espuma se comportando como se fosse uma meio que uma capa né e ela já enche as aqui os lados né de rendas né cerveja aromática malte né um adocicado um amadeirado também né vamos ao paladar olha cerveja perfeita para gente é fechar realmente com chave de ouro nosso especial de um ano nosso especial da cervejaria fullers cerveja cerveja que preenche a boca o corpo já vai de médio para alto é uma cerveja que tem o seu amargor presente puxa mais pro malte mas você sente o amargor especialmente no retrogosto você fica com aquele com aquela sensação de amargor né um toque amadeirado uma cerveja excelente né uma drinkability já de média para baixa né não é uma cerveja que tem uma bebida de muito grande né mas é uma cerveja para você degustar né um queijinho especialmente queijos de sabores fortes né para acompanhar essa cerveja eu diria aí que duas ou três garrafas são suficientes né para você realmente degustar e aproveitar tudo que essa cerveja tem para te oferecer uma excelente cerveja como aliás desde a wild river que foi a primeira fullers que nós fizemos até ela e com certeza golden pride que vem no nosso próximo episódio vale muito a pena se você tiver oportunidade de adquirir adquira porque realmente você não vai se arrepender se você já aprovou a fullers 1845 deixe os seus comentários emita sua opinião sobre o que você achou dessa cerveja né ela é diferentemente da vintage ale que nós fizemos né no episódio de um ano do canal beer fox né aquela cerveja de safra safra 2014 também é uma old ale essa aqui um custo é bem menor do que a vintage ale então vale a pena você experimentar a gente vai botando um ponto final nesse episódio de número 170 né fechando aí a nossa o primeiro episódio da semana que encerra o nosso especial cervejaria fullers se você gostou do vídeo clique em gostei se inscreva no canal beer fox compartilhe nas redes sociais emita sua opinião interaja com a gente diga lá o que que se achou da 1845 sandro brechol monteiro meu amigo você que nos afirmou aí numa de suas mensagens que estaria nesse último final de semana com uma 1845 dessa opinião o que que se achou dessa cerveja uma cerveja para mim acima da média vamos ficando por aqui desejando a todos tudo de bom fiquem com deus e sempre ligados no canal beer fox a cada gole uma nova descoberta um grande abraço e saúde e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?